E aí pessoal, beleza, beleza? Voltei, voltei. Aqui é o Valdo do canal Eteva Galume. Como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Pessoal, vamos que vamos agora aqui no oitavo episódio do Detonado barra platina de God of War. No último episódio a gente derrotou o Ancestral de Pedra, mais uns elfos muito loucos aqui. E paramos aqui para continuar essa gameplay deliciosa. Então vamos que vamos, sem mais delongas. Bora que bora! Show de bola, galera! Vamos em busca da luz de Alferheim. Então, galerinha, aquele aviso marotinho esperto. Um muito obrigado para quem é inscrito no canal e para quem não é inscrito que está chegando agora no canal. Um muito obrigado também e se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e é nóis! Vamos buscar que esse canal vire um dos canais grandes de gaming aí, pessoal! Vamos junto, vamos que vamos! Vamos dar essa moral, essa força e bora lá! Pessoal, aqui mais um itemzinho da platina, beleza? 3 de 6, artefatos élficos. Bora que bora! Pessoal, mais uma observaçãozinha aí, não esquenta de comentar, beleza? Comenta lá se o detonado está legal, se eu esqueci algum item, comenta lá. É um jeito mais fácil de matar algum chefão, alguma coisa assim. Beleza? Comenta lá para a gente, para a gente ficar, para esse detonado ficar top! Opa! Entrei na porta errada, bora, bora! É por aqui mesmo! Vamos seguindo em frente, então, aqui vamos descer no elevador, que abrimos aqui agora. Great down! Então, gente, esse detonado barra platina, como vocês podem ver, não pula o troféu na tela, tá? Mas todos os troféus aí, eu estou fazendo na minha conta secundária, tá? Na minha conta primária, eu já platinei o game. Então, eu só estou vindo aqui e fazendo a platina novamente na conta secundária. É, Atreus, estamos andando em luz. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Não tem problema não, creitão. Aqui, ó. Bora para a esquerda, pessoal. Mais um baúzinho Nornir. Teve ter um baú Nornir por aqui. Aqui, ó. Vamos abrir essa portinha aqui. Aquele jeito esperto e maroto. Cadê? A gente tem que mirar lá. Olha lá dentro, lá. A gente mira naquele lá de baixo. Já era. Porta aberta. Então, ó. Tem aquele sininho lá. Tem esses dois aqui. O que a gente faz, então? Bora tentar lá. Deixa eu ver. Eu tenho uma manhinha aqui que a gente consegue mais rápido. Deixa eu ver aqui na onde que eu preciso acertar. Tá. Beleza. Aquela altura ali. É, talvez até dá. Deu, não. Vamos esperar voltar agora. Bora que bora. Bora sim. Voltou, voltou. Então vamos. Uma. Corre aqui. Duas. Corre aqui. Mira lá em cima. Toma, menino. Bauzinho. Pego pra nós. É o frasco de hidromel. Que beleza. Que beleza. Especialzão tá como? A monstra. Eu tenho umas anotaçõezinhos aqui do lado, pessoal. Eu não cheguei a falar pra vocês até agora, né? Estamos aí no oitavo episódio dessa platina deliciosa. Mas eu faço as minhas anotaçõezinhos aqui. Eu vou... Eu vou pegando tudo que eu tenho que pegar pra platina. Pô, vocês interrompeu pra caramba, hein? E eu vou anotando, marcando tudo que eu tô pegando. Pra não esquecer de nada. Então aqui, ó. Bora que bora. Mais um item pra platina. Vamos abrir aqui. O atrãozão lê pra nós. Então só lê aí pra nós. Beleza. Mais um santuário encontrado. Vamos bolar uma ideia aqui com o nosso colega aqui, ó. Adãozinho. Show de bola. E aí, fiote. Não vai falar, não? Lógico. Sim. É, creitão. Poucas palavras. Diga. Antes de nós, anão, disseram que nosso caminho era o único entre reinos. Pode ser o único caminho pra você. Mentira. Os anões são cheios de surpresas. Isso não é resposta. Ah, é bom preservar o mistério. As coisas ficam muito banais quando se acumula todo o conhecimento arcano que eu tenho. Explorar os reinos em busca de recursos esônicos. Produzir criações que desafiam a imaginação. Pra um novato, tudo isso deve parecer magia. Ah, tá bom. É magia. Tá feliz agora? Sim. Depois a gente troca mais ideia com ele. Bora aqui, gente. Vamos só ver o que a gente pegou de novo aqui. Só pra tirar essas exclamações aqui. Aqui que eu vou fazer uma coisa diferente. Vamos me confeccionar. Armadura de Atreus. Agora a gente vai ter umas pelejas bem difíceis. E a gente tem três armaduras pra escolher. Beleza? A primeira. Ele dá mais dano com a flecha. Não, minto. Os inimigos recebem mais dano. Ah, mesma coisa. A segunda. Os inimigos recebem mais dano quando o Atreus estrangula eles. E a terceira, que é a que eu mais gosto. Quando o Kratos tem pouca vida. O Atreus acha umas pedras de vida pra ele. Então, bora que eu vou fazer essa armadura aqui. Ganhamos um troféu elegante. Não vai pintar pra vocês na tela aí. Mas pintou pra mim aqui. Que é de fazer a roupinha do Atreus. Beleza? Já tá equipado nele. Show de bola. E a do Kratos eu não vou fazer nada não. Não vou jogar ela pra outro level não. Não pode esquecer que a gente gastou aquela pedrinha lá, mágica, né? Então a gente tem que comprar outra pedra de ressurreição também. Pra gente não correr risco de morrer e dar game over. Então estamos aí preparadão. Show de bola. Sem mais delongas, bora continuar a nossa peleja. Bora, que bora. Agora abre, hein. Beleza? Subi aqui só pra ter esse diálogozinho aí, mas nem precisava. O caminho real é por aqui. A gente vai precisar dar a volta pra abrir essa porta. Vai tomar no coco já. Bora. E vamos pra mais luta, galera. Já vamos no meio da galera. Precisa ser especial. Toma na cara. Ih, congelou. Mas faz o que? Toma. Golfe do carrasco. Dá mais um, dá mais um. Beleza. Ih, cuida na cara. Opa. Agora os elfos soltam esses poderzinhos aí, galera. E é um pé no saco. Porque aí explode e fica tudo escuro. Ó. Beleza, segurou. Moleco. Não acho que eu tô apanhando muito, não. E aí, galera. Pessoalzinho aí tão se achando os fodão. Desce não, ó. Ó. Vai apanhar pro atreuzinho, ó. Só machadada no corpo. Toma. 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 Toma mais uma. Morreu. Nada mal, né? Você ainda tem muito o que aprender. Não, deu ruim sim, Atreuzinho. Pai, perdeu muita vida nessa brincadeira aí. Aí, galerinha. Mais um saco de silver pra nós. Continuamos aqui, ó. Aqui tem um baúzinho maroto pra nós. Deixa eu ver se dá pra destruir isso aqui. Essas coisas estão ligadas aqui. Deu não. Ah, é o contrário. Beleza. Aqui, ó. Aí vem daqui, pessoal. Já era. O pauzinho aberto. O que que é aço maleável? Beleza. Esses aços aí é pra gente fazer, pra gente confeccionar nossas armaduras, né? Vai ter mais luta aqui. Aqui vai aparecer esses oinho aqui, pessoal. Ó, carniça, ó. Já pega eles de longe aqui, ó. Ó. E se eles pegarem a gente, eles explodem, ó. Ai, tira dano pra caramba. Olha lá o Elf enchendo o saco já. Ó. Opa. Boa, Atreuz. Boa, garoto. Belo aviso. Ó. Tá vendo? Ó, esses caras aqui vão pé no saco. Sai pra lá, pai. Aqui, ó. Tomar na cara. Vamos sair do meio da galera. Vamos. Não vamos deixar, não. Porque nós tá com a cor morrendo aqui. Que perigo, galera. Que perigo. É o zoninho, ó. É o zoninho. Esses... Esses zoninho, ó. É, pessoal. Tem que prestar atenção, senão vai morrer. Não é tão fácil assim, não. Bora que bora. É o zoninho aqui, ó. Tô procurando. Vamos aqui, na manha. Tranquilo. Vai aparecer mais... Impressionante. Não é nada. Porra. É mesmo. Aqui, pessoal. Tem um baúzinho aqui, ó. Já vou mostrar como é que a gente pega ele já. Ó. Por aqui não tem nada. Vambora. Pula aqui. Vem aqui, pessoal. Segredos de Offerheim. Opa, errei. Errei, pessoal. Olha lá, lá atrás. Aí, agora acertei. Agora nós voltamos aqui. E o baúzinho tá liberado. Cinturão único. É. O nosso ainda é melhor. Então, só vamos seguir em frente. Aqui atrás vem gente. Aqui agora, a gente foi pra lá. Agora a gente sobe aqui. Pula aqui na parede. Bora que bora. Treuzão. Segura. Vamos passar aqui pelo meio. Ali, a luz. Eles cobriram com aquela coisa. Por que fariam isso? Olha. Outro elfo luminoso. O que ele tá fazendo? Ah, não. Morreu lá, gente. Olha o elfo lá atrás, apanhando lá. Ele não fez nada. Não faça suposições. Está vendo apenas o fim da guerra, garoto. Não sabe o que levou a isso. Mas ele nem se defendeu. Foi a escolha dele. Nós fazemos a nossa. E aqui, galera. Já chega assim, ó. Chega chegando. Chega chegando. Já congela. Ih, morreu, morreu, morreu. Olé. Boa, treuzão. Toma na cara. Ô, louco. Ah, eu vou trocar esse... Esse terceiro especial nosso aí, galera. Ah, tá. Tem que matar esse elfo aqui, galera. Esqueci de avisar. Ele fica invocando os outros, ó. Hum, tá perigoso aqui, hein. Hum. Pessoal. Valeu, treuzão. Valeu, treuzão. Aí, gente, ó. Tá vendo? Dá a roupinha dele, ó. Vamos tomar distância. Essa luta tá meio complicada. Boa, treu. Vou pegar essa vida aqui só pra nós garantir. Tem um no chão. Vai levantar, não. Vai levantar, não, bandidão. Toma na cara. Segura ele, segura ele. Boa. Esse é o atreus, hein. Nossa. Até comemorou, olha lá. Vamos quebrar esses vidrinhos aqui pra ver se nós achamos a vidinha, né. Porque a gente tá apanhando bem. Botar uma machadada aqui. Congelo Paranauê dos Paranauá. Praal. Bora. Tem mais nada pra gente pegar lá, não. Beleza. Aqui tem mais zoinha, gente. Cuidado, ó. Olha lá. E a nossa vida tá baixa. Toma, cuidado. Já foi um pro saco. Pega na volta, ó. Ah, tomou no zóio. Olha, galera. Olha quantos zoinhos são. Vai tomar na volta também, ó. Ó. Mais um. Ah, moleque. Tudo calculado. E aqui vai ser pedreira também, pessoal. Tem que lutar melhor do que eu tô lutando. Primeiro o zóio, né. Sempre foca o zóio, ó. Esse vai vir quente em cima de nós, ó. Olha lá. Viu que ele chamou a galera, pessoal? Chamou a galera. Ô, louco. Mas ainda acertou eu ainda, cara. Caraca, bicho. Arrebentou eu, galera. Caraca, agora vamos fazer o seguinte. Vamos manter a distância. A gente tá sem vida, ó. Se a gente abusar muito, a gente vai acabar morrendo. Ah, matamos um. Atreuzão na flechada. Boa. Sai pra lá, rapaz. Aqui, ó. Vai tomar na volta. Vamos na luta de segurança, que eu não quero morrer, não. Tá. Tranquilo, atreuzão. Flechada nesse aí. Deixa aqui que eu tô vendo o outro ali, ó. Chamou mais amigo. Cuidado com essa bombinha aí, que é tenebrosa. Chata pra caramba, ó. Tá pra morrer. É assim, pessoal. No hard tem que ir na segurança. Ó. A vida nossa tá bem curta, ó. Boa, atreuzão. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos esperar ele atacar e agora aqui, ó. Toma. Toma. Opa. Que luta, pessoal. Esses elfos são chato, bagaraga. Só falta um, atreuzão. Vamos na segurança. Ó. Segurança, ó. Toma. Toma. Caraca, velho. Pode ser assim não, galera. Pode ser assim não. Que sofrência danada. Ô, louco. Rapaz. O negócio tá feio, rapaziada. O que que tá acontecendo, bicho? Mas não morremos ainda. Estamos vivos. Bora que bora nessa peleia de almoço. Quanto mais complicadinho, melhor. Fica da hora. Abra a botiquinha, bicho. Já, vai. Toma, toma. Você tá restaurando os caminhos. Não é nada. Agora que você percebeu. Caraca, aqui vai ter uma galera, velho. A gente vai ter que estar preparado, pessoal. Vai ser sofrência mesmo, hein. Vamos que vamos. Vamos. Uma vida aqui. Ótimo. Beleza. Já dá pra não aguentar um pouco. Então, bora. Bora, atreuzão. Ah, não. Não, ainda não. Demorou. Aqui é outro puzzlezinho, galera. E a gente tem que focar nos três aqui. Deixa eu ver. Deixa eu me lembrar. Aqui, ó. Pega esses três. Opa, errei. Ó, destrua esses três. Tem que ser sempre de três em três. Pega esses três aqui, ó. E agora a gente pega esse aqui, ó. Tem um lá na porta, ó. Ó, lá. Já era. Porta aberta. Tem nada, tá, pessoal? Bora. Adentrando a colmeia dos elfos. Pra mim parece mais um monte de abelha. Não. Não ouvi nada, não. Eita! Eita! Pega, cartão. Pega, pega. Vamos! Vamos! Nossa! Morel. Morel. Tá, doido. É, mas você fica andando na frente. É, cara, é tão grudento. Hum. Quina, Nuna! Mais um! Pra trás. Bora, cartão. Dá mais cara. Ô, louco! Olha a merda! Nossa, ó, quantos sá! Lá na minha cidade, veja só, tem uma, tem uma formiga. O pessoal chama de sá. Em outras cidades é Tanajura. O pessoal arranca a bunda dela lá e frita e come. Eu não gosto, não. Mas fica aí, só... Esteja pronto quando cair. Temos que ser rápidos. Só o adendo aí. E aí eu vi aquele monte de elfos ali. Aí parecia igual. E aí eu vi aquele monte de elfos ali. E agora? Vamos bolar uma estratégia boa aqui, pessoal. Vai campanhando demais. Eita, pô! Estratégia, moço. Apai, corre, corre. Nossa! Tomou na cara. Tomou na cara. Toma, toma. Opa! Trechada, trozão. Nossa, que galerão, pessoal. Nossa! Aqui, ó. Tomei, tomei. Toma, toma. Passa por cima. Cortão. Tomei na nada. Vai. Toma. Caraca, velho. A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Concentra-se. Beleza, creitão. Beleza. Concentração. Caraca, cara. A galera. Nossa, tá perigoso. Os caras tão ganhando terreno, pessoal. Pode não. Nossa! Tem que encher o especial. Bora, treuzão. Dá nele. Dá nele. Toma na cara. Ganhando terreno. Nossa! Toma na cara. Baixa pra cima, perdão. Vai. Boa. Toma. Já morreu a galera. Vai no meio. Vai, vai. Toma. Tá bonito. Vai lá no meio de novo. Toma na cara. Só uma chadada agora. Vai. Vai. Nossa! Os caras tão ganhando terreno. Tão defendendo. Vamos naquela luta. De boinhas. Na confiança. Ó. Tomou. Rapaz, tá dando até dornado. Já foi. Já foi, trozão. Toma. Vai logo. Vai, vai, vai. Vai. Caraca, bicho. O negócio tá tenso. Lindo. Nossa, isso que é pá, hein. Borracha toda, mas o filhão tá inteiro. Você se feriu? Eu tô bem. Uau. Que lindo. A luz. Tá fazendo o tempo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Espera. Tá. Cantando. Tô ouvindo. A voz dela. Eu disse que ouvi. Acha que ela tá aí? Eita, cuidado, rapaz. Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique aqui. Só usem o último caso. Caraca. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Confiança, hein? Vai que vai. Vai que vai. Ah, coitão. Caraca, entramos na luz. O que é isso? Luz. Você tem que voltar. Você tem que voltar. Ele não me quer. Ele nunca vai me querer. Não segue muita luz não, Kratos. Eu não o conheço e ele não me conhece. Ele não me conhece. Nem parece que ele... Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas. Ele não fala comigo. Não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Nossa. Moleque, tá bravo, galera. Com razão, né? Com os peixes. Todo jogo usa o mar como... Só que... Não é bem assim. Japonês, né? Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Como uma passagem de... Da... Da vida pra morte. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Seguindo a luz. Leitão, creitão. Vem. Espere. Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você tava preso ali. Eu esperei, esperei, e você não saía. Então eu puxei você. Garoto. Foi só por um. Nó. Momento. Não! Você ficou lá por muito... Muito tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Então. Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? O Crait fica espantado, né? Espantado, galera. Olha. A sede é ali. Mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso. E a corda de arco da bruxa é inútil. Olha quantos elfos ele matou sozinho. É filho do Craitão, filho. Você acha pouco? Moleque é zica, filho. Chega mais. Dá um arco aí. Dá um presente pro Craitão. E ganhamos uma habilidade nova. Bom, galera. Agora a gente conseguiu aquele mesmo poder da Freya, né? De conseguir criar as pontes de luz, né? Então tá aí. Show de bola. Criamos a luz ali. E bora que bora. Prosseguir aqui na gameplay. Antes de ir por ali, pessoal. Vamos descer aqui, ó. Bom, se bem que vai dar na mesma. Vamos por lá mesmo. Vamos por aqui, ó. A escada tá bloqueada. Tem um cristal de luz lá na frente. No chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. E, pessoal. Daqui a pouco a gente vai ali na frente, pessoal. Vamos pegar um baú norneiro aqui. Um baú norneiro não. Um baúzinho normal aqui. Só pra... A gente já continua essa gameplay cheirosa. Bonita. Maravilhosa. Ligamos ali. Vem aqui. Pega o baúzinho aqui. Mais um... Mais um... Fragmento aí. Pra... Diminuir o dano dos elfos. Agora tem que descer aqui de novo. Pega o cristalzão de novo. Coloca no lugar... Correto aqui. Já, já a gente vai ali, ó. Liga ele. Ó, acionou a ponte ali. E é por ali que a gente vai. A gente tá quase finalizando a... Exploração aqui da... Ó, o zóio. De... Aufheind. Ainda falta um tanto bom ainda. Então vem, seu zóio. Vem. Ah, zóio. Vai pro zóio em outro, rapaz. Sai pra lá. Ali, ó. Não falei que a gente ia pra lá, pessoal. Então a gente vai pra lá. Ih. Ih, nha, 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 nha. Aqui, rapaz. Isso é pra lá. Ó, defendeu. Olha que filho da mãe. Tem que tomar cuidado, pessoal. Com essas coisinhas que eles jogam. Só que é chato pra caraca. É muito chato. Cadê o atrelzão? Também não acerta uma, né, atrelzão? Ó. Ufa, só porque eu falei. Bom, vamos finalizar esse cara aqui. Ô, lou. Olé. Olé. Tá. Toma na cara, rapaz. Você tá forjado demais, Alfin. Eu sei. Eu sei. Cadê a trela? Os as flechadas. Ih, bugou, bugou. Olha lá. Ui. Quase. Morreu. Beleza. Bom, vamos aqui. Mais um parané oizinho aqui, ó. Vou acender o cristal se você achar um ângulo. Ah, vamos voltar pra cima. Aqui mesmo. Show de bola. Liberamos o caminho aqui. A gente libera aqui agora, ó. Pra subir ali. Hum, pessoal. Pessoal. Meu controle com baixa bateria. Aí não é legal, hein. Mas tá tranquilo. Aqui, ó. Vou focalizar ali, ó. Pra quê? Pra quê? Pra pegar um baúzinho maroto esperto aqui. Hacksilver pra nós. 662. Bom, aqui agora, pessoal. A gente sobe aqui. Volto pro mesmo lugar que tava ali. Tem mais uma... Uma lutinha básica aqui. Sempre naquele mesmo esquema, pessoal. Vamos tentar matar esse aqui, ó. Que é o mais chato. Morreu. Beleza. Agora só ficou esses pães aqui, ó. Toma na cara, bichão. Toma. Toma. Rola, rola. Boa. Boa, treuzão. Ó. Nossa. Que lindo, ó. Olha o outro ali, ó. Sai pra lá, que esse poderzinho seu aí, rapaz. Fechada nele, treuzão. E aqui, toma, toma, toma. Toma. Esse jogo é uma delícia. Aqui, pessoal. A gente vai... A gente tem que ir por aquele caminho ali, galera. Mas, primeiro, você vai pela esquerda. Não, não. Falei errado pra vocês. Deixa eu ver aqui. Tem mais um item pra gente pegar por aqui, pessoal. Bom, pessoal. A gente tá quase abrindo a porta. Então, vamos seguir aqui em frente agora. Chegando ali em cima, já vou encerrar esse vídeo, que já tá dando mais uns 40 minutos. Então, vamos que vamos. Mais uma lutinha. Mais uma lutinha básica aqui pra nós. Fechada nele, treuzão. E como, como, como? Toma. Nossa, picou no meio. Não tinha um, filho, aqui. Tá mais perdido que eu. Ha, ha. Defendeu? Tira a defesa dele, coitão. Boa. Olha que malandro, pegadinha do malandro. Bonito. Tentou pegar eu na melisquência, né? Então, toma no porro. Apagar a mão desse porro. De novo. Toma. Finalizado. Beleza. Pegar esse baú aqui. Mais um ataque único pra nós. Mais Hacksilver. E vamos, que vamos. Bom, gente. Abrindo essa porta aqui. Já era. Aqui, ó. Ali. Já vai ser o primeiro. É a primeira mensagem oculta que a gente vai começar a encontrar. Botou o cristal, ó. Só mandar o treuzão ler. Que já era. Beleza. Vamos pegar a vidinha aqui. Show de bola. Pra lá pegamos tudo. Vamos subir por aqui. Opa. Mas como é que eu vou alcançar? Esqueci, galera. Foi mal, foi mal. Tem que pegar o cristalzão aqui. E voltar pra lá. Levando o... Nossa, copaça. Pode ser. Coloca aqui. Coloca aqui. A treuzão liga pra nós e a gente vem por aqui, ó. A gente tá subindo aqui pra quê, pessoal? Aqui tem outro baú Nornir, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Talvez ele tá ali no meio, né? Eu faço uma manhinha aqui, ó. Vamos jogar o machado bem aqui, ó. E deixa ele ali. A gente vem aqui no meio, tá? Quando quiser sua opinião, garoto. Eu vou pedir. Ali, ó. Faz o quê? Puxa o machado. Só que você viu que ele não deu, né? Ele não bateu, né, galera? Então a gente tem que colocar ali de novo. É meio chatinho mesmo. Bom, foi lá atrás. Vamos tentar de novo. É pra dar certo. Não bateu. Eu tinha que jogar ele aqui. Pera aí, pessoal. Pode ser que eu tenha que jogar ele lá. Vamos que vamos. Esse aqui é meio chatinho mesmo. Agora vai dar certo. Ó, vamos nas antigas mesmo. Vai, 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 vai. Demorou. Vamos nas antigas mesmo. Assim que faz. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. Mais um baú Nornir. Pego com uma e tá só a frente. Ali, pessoal. Joga lá, tá? Pra gente acionar aqui a porta aqui pro atreuzão aqui, ó. Pega o cristal. Coloca ali. Aciona ele. E vai lá, Trous. Abre a porta pra nós. Sem enrolação, hein. Bom, pessoal. O vídeo já tá ficando muito longo. O que isso significa? É, eu vou... Lembre do formato. É, eu sei. Vou tá encerrando o vídeo por aqui, assim que essa porta abrir. É, lógico, né? E bora que bora. Aquela porta que não abria, pessoal. Tá aí. Os elfos adentraram ao santuário novamente. Carinha do Atreuz. É, carinha. É, carinha. É, carinha. Tá aí, então, pessoal. Aqui é onde a gente começou o vídeo. Aqui eu acabei de ganhar mais um troféu chamado Lar do Cilar, tá? Só de você abrir aqui o portão. Os elfos da luz entrar. Então é o seguinte. Eu vou tá encerrando... Aquele chifrudo voltou. Olha esse cara chato aí de novo. Tá voando lá. Eu nem vou pra lá, pessoal. Eu vou... Eu vou vir aqui no... Eu vou vir aqui no anão e vou encerrar o vídeo por aqui. No mais, pessoal. É, muito obrigado pra quem tá acompanhando aí esse... Esse detonado, tá? Essa platina cheirosa, linda, maravilhosa. Bem difícil de se fazer. Tá dando bem trabalho, viu? Mas tô fazendo com dedicação, carinho pra vocês. Peço desculpa aí que às vezes não tem muito tempo pra tá fazendo vídeo um atrás do outro, né? Porque é o trabalho, né? Mas tamo junto. É nóis. É... Quem gostou, compartilha. É... Deixa o like. Comenta. Comenta, pessoal. Pra mim saber como que tá. Dá aquele feedback maravilhoso. Pra gente saber se tá legal, se tá tudo joia. Se tá de agrado de todos vocês. No mais, aquele forte abraço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. E... Tchau! É nóis aqui no God of War. Bora, treuzão! É nóis aqui no God of War. 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 Tchau.